Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, galera, é o seguinte, hoje aqui eu vou estar mostrando umas promoções aqui de Nintendo Switch que, cara, vale muito a pena, tá? Tem gente que fala que pra Switch é só jogo caro, mas não é bem assim, jogo caro é só exclusivo, jogo normal aí que é multiplataforma, sempre tem promoção num preço de até centavos e hoje aqui eu vou mostrar aqui pra vocês porque eu, eu comprei esses jogos e vou mostrar pra vocês os valores, beleza? Então vamos lá. Galera, primeiro aqui eu tenho, eu tô aqui com as duas lojas abertas aqui do Brasil e da Argentina, então vamos ver. Aqui galera, primeiro aqui no Brasil, o Nilo Night, mas na promoção tá R$60, ou seja, automaticamente na Argentina tá a mesma promoção porém com preço bem menor, então vamos lá. Aqui eu tô na Argentina, galera, tá R$500, vou arredondar aqui pra R$500 pesos argentino e convertendo aqui, ó, na R$13,02. E aqui na minha fatura do cartão, eu tinha uma moedinha também, usei e veio a R$11,96, tá galera? Veio a R$11,96. E, cara, é muito barato, olha só quanto que você vai tá economizando, ao invés de pagar R$60, você vai tá pagando R$12,00. Então, é um preço muito bom. Outro jogo aqui, galera, também, que é muito legalzinho, que eu tava querendo comprar há muito tempo, é esse aqui, ó, Cal ou Canguru, que é a mesma coisa que o Crash Bandicoot, né? Então vamos lá. Aqui tá R$90,00 na Brasil, agora você vai lá na Argentina, vamos ver quanto tá. Aí galera, ó, R$1380,00. Vamos arredondar pra R$1.400 pesos, pra ver quanto tá. R$1.400. Olha só, deu R$36,48. Só que, olha só, esse jogo aqui não sabe o preço que eu esperava, mas mesmo assim ficou barato, quer ver? Olha aqui na minha fatura, veio R$64,90. R$64,90 pro preço normal, que é R$90,00, sai bem no lucro. E outra coisa, tive outra surpresa, olha só. Depois teve um estorno de R$27,00, cara. Então, olha só, R$65,00 menos R$27,00 da conta aqui, ó, dá R$38,00. Então, esse jogo saiu a R$38,00. De R$90,00, é quase a metade. Então, você vê só, cara. Às vezes, galera, ó, você tem uma taxinha de IOF ali e outra taxa lá, né? Então, nem sempre é o que você tá vendo convertendo, tá? A conversão é real, é certa ali, porém, tem alguns acréscimos aí que, cara, você... vale a pena, com certeza. Então, eu tive esse estorno aí, então, esse valor aqui final, de R$36,00, ficou pertinho, né? Ficou R$2,00 aqui a mais, né? O R$1,50,00, que ficou R$48,00. Então, esse foi o valor final aí de Calcanguru, tá? Outro jogo aqui que, cara, ficou top também é Dragon Ball, cara, Dragon Ball. FighterZ. Cara, eu paguei aqui... Cadê o FighterZ? Esse aqui. Olha só, aqui na loja do Brasil... Ahn... Tá carregando... R$37,00. E sabe quanto que eu paguei? Paguei R$11,00 nesse jogo. Com desconto, caiu a R$9,00. Eu tô falando... Não, desculpa, galera. Foi a R$11,96. Só que todos esses valores aqui, eu ainda tive o desconto aqui. Eu tô printando a fatura do cartão pra vocês verem aí, ó. Tá vendo aí? Então, galera, eu comprei três jogos, tá? Três jogos. E saiu tudo no final a R$52,90. Com todos os estornos. Então, três jogos. Calcanguru, Dragon Ball e Little Nightmares. Então, cara... Não tem o que dizer, né, galera? O Nightmares 2, R$500,00. Pesos. Três e três reais. Aqui saiu a R$11,96 porque eu tinha umas pratinhas, tá? Então, cara, R$52,90 é um preço muito top, tá, galera? Na moral. Se você não sabe bem mudar de região, comenta aqui que eu vou fazer um short. Sem enrolar, entendeu? Porque é uma coisa tão simples. Não precisa nem fazer um vídeo, assim, prolongado. É só fazer um short que dá pra ir... Fazer um dinâmico, dá pra entender. Então, galera, assim... Tem muito jogo aqui que eu recomendo, tá? Mas aí você tem que trocar a sua região pra Argentina. E fica, cara, num preço muito, muito legal mesmo. Eu vou aqui nas promoções pra gente ver junto, tá? Assim, é porque eu tô comprando um jogo que eu realmente não tenho no meu Playstation. Porque eu tenho o Playstation Plus, então... É muito jogo. Esse Insight aqui, por exemplo, quando fica na promoção, é centavos, cara. No Brasil, sai a R$10, imagina na Argentina. Vai sair a centavos isso aqui, então... É uma coisa que a gente tem que ficar ligado nas promoções, cara. Porque, realmente, é muita promoção boa. Clicar aqui em vendas e ofertas. Aqui, a gente vai olhar mais ou menos. Uma coisa que eu não recomendo é comprar jogos aí... Assim, a R$2.000, né? Então, você compra ali a R$1.300, vai sair R$20 e pouco, né? Porque vai ter um juros e vai sair mais caro, tá? Eu acho que nunca vai sair mais caro do que no Brasil, tá? Porém, eu acho que não vale a pena. Só os jogos mais baratos. O esse Donkey Kong aqui... Isso aqui vai sair a quase... A R$200 já está a promoção aqui, então eu acho que não vale a pena, tá? Mas aqui tem muita promoção da hora, galera. Então, eu falo assim com uma maior figurança que vale a pena. Então, pô, esse jogo aqui eu vou ficar um extremo com esses jogos aqui, que são jogos 11. Pô, o Wario... Pô, galera, eu esqueci de falar o Wario também. Eu baixei, foi mais jogos. Vamos ver aqui quanto tá o Wario. Esse aqui é o Wario 1. Não tá aparecendo aqui pra mim, porque eu já comprei. Mas esse jogo Wario, isso é R$11, cara. Jogão da Microsoft, né? E tem a Microsoft Intense, jogo tá aí pra Playstation. Então, cara, é um jogão também o Wario. Eu zerei o Whisper, agora é o Forrest, né? O Whisper também tava na promoção, tá? E um site aqui, ó. Pra vocês verem promoção, sempre não está mais barato. É aqui, ó. Na eShopperPride. Tá vendo aqui? O Wario... O Forrest tá aqui. Saiu a R$11 esse jogo. Convertendo. Aqui o Dragon Ball Fat Jersey. Então, tá... É muito legal. Você vai... É, você nem precisa comprar tanto jogo, né? Você vai comprar jogo e você não vai ter nem tempo... Nem dá tempo de jogar se tá comprando mais jogo. Aqui, tá vendo aqui? Essa aqui é a sua promoção. Eu vou mais na Argentina. Apesar que dá pra comprar jogo nas Américas, né? Estados Unidos, os Canadá também, né? Aqui na Colômbia. Na Colômbia, só porra. Acho que é. Mas então, é... Aí vai por peso colombiano. Por R$33 mil. Pra converter peso, fica difícil, né? Que é muito alto o valor. Aí, é... Eu não consigo converter. Se fosse euro ou dólar, 5 reais, 6, é mais fácil, né? Se eu multiplicar ele por 5 ou por 6 reais, que divide... É... É meio difícil. Mas então, galera. Eu comprei esse aqui. O Little Night. Vamos calcular o Guru. Esse Roller Night aqui, cara. Ele é porra, super barato. Talvez eu baixe ele, porque vai ficar centavo. Vamos ver aqui, 300 de peso. Quanto que dá? Acho que vai sair, vai doer. Ah, isso aqui. Vamos ver. Aí, R$7,80. Então, é um preço legal, né? O outro... Outro jogo aqui que talvez eu baixe. É porque eu tô baixando, assim, mais ou menos exclusivo. Igual esse Ori, né? Que é um jogo meio que exclusivo aí. Mas só tem pra Microsoft. Que foi disponibilizado pra Nintendo também. Só que são dois jogos aí que eu gosto bastante, tá, galera? Então, mas pra lá... Então, eu só baixo o jogo, assim, igual esse... Esse Little Night. Eu não presto isso. Eu vou baixar aqui só pra ver o contato, tá? Aí, pô, valeu a pena. Pô, R$10,00. Um jogo legal. De repente eu pego até o 2 também. Mas é preciso só pegar jogos meio que exclusivos, tá? Igual esse Ori. Exclusivo de verdade. Que é a Donkey Kong Mario. Fica difícil, né, pessoal? Nunca tá em promoção. Mas é bom jogar ali no Nintendo, né? Um FIFA também é legalzinho. Mas é a primeira... E jogos também que eu não tenho no PlayStation. Que fica barato. Também eu vou pegar. Rayman, que é um jogo top também. Eu pegaria, né? Mas eu não pego porque já tenho no PlayStation. Fica R$34,00 aqui no Brasil. Acho que não vale a pena comprar lá fora. De repente o valor vai ficar mais alto, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Se você gostou, clica em gostei. Se inscreve no canal. Comenta aí se vocês querem saber como é que muda de região. Que é bem fácil, tá? Valeu. Até a próxima aí. Valeu.